Fala galerinha do mundo do Steel Frame, tudo bem com vocês? Helena, dama do Gesso, passando por aqui, pra dar uma dica muito importante. Você sabia que a gente consegue economizar em torno de 10 a 15% de aço no seu projeto de Steel Frame se você tirou com os montantes extras que seriam necessários pro chapeamento? É, aí você vai falar, Helena, mas eu não posso tirar montante porque como é que eu vou parar de fazer minha placa? Então, a gente tem algumas soluções alternativas. Uma delas eu vou mostrar pra vocês aqui no canto, porque toda vez que você tem o encontro de uma parede com a outra a princípio você teria que ter montantes extras por causa do chapeamento, né? Mas no Steel Frame você precisa do quê? Você precisa do apoio, a cara se senta pra ter distribuição de carga linear, né? Então você estaria colocando montantes a mais só por causa das placas. E a gente tem uma solução alternativa pra isso, vou mostrar pra vocês agora. Então, ó, aqui é um caso, você tá vendo? A gente tem essa parede aqui e eu vou encontrar essa daqui. E o que a gente fez? A gente não tirou um montante aqui, ó. Tá vendo? Pra o início do chapeamento. Qual é a solução que a gente adotou e que é super viável, tá? Você pode adotar. Cantaneira 25-30 de forro. Você vai parafusar ela, nesse montante de início dessa parede, e aí você usa a aba pra dar início no seu placamento, olha só. Fica super legal. Lembrando, você tem que usar sempre o parafuso, né? Metal, metal ou o próprio de Steel Frame. A gente usou o de Steel aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o de Steel, viu? Usou o parafuso de Steel normal. Botar os parafusos, né? No espaçamento máximo dos 30 centímetros, tá? E aí você já pode começar o seu chapeamento. É isso que a gente tá fazendo aqui. Aí você vê, pra que eu vou gastar o montante, é isso do Steel Frame. E teria que ser desse lado da parede, desse outro lado da parede, e aqui no meio, pra poder dar fixação nessa parede, tá? Só por causa das placas. Na verdade, o estrutural que a gente pode usar, é só esse daqui do meio, entendeu? Que a gente precisa. E estruturalmente, a gente precisa só do montante pro encontro dessa estrutura. Esses aqui do lado, de vedação, a gente pode fazer solução, como essa, que é da cantoneira, sem nenhum tipo de problema. Então, se você curtiu a dica, se você falou, Caraca, Helena! Eu sempre xinguei o projetista por causa disso! Não, não xinga ele, gente, tadinho. Ele quis economizar seu dinheiro. Ele quis fazer um projeto inteligente, o mais otimizado possível. Deixa seu comentário, deixa aquela curtida bacana, se inscreva, e vamos compartilhar. Helena, que empati, fazendo essa casa de estilo maravilhosa.